Estamos aí com continuidade dos vídeos que eu fiquei devendo aí pro pessoal, então eu tô fazendo os vídeos aí, quando tem folga, eu tô em casa, a gente faz. Agora eu vim falar sobre kit carona, isso aqui, tá? Essa pecinha aqui que muita gente compra, põe um pouco pra fazer o kit carona, posicionar aí lá. Então, eu vou posicionar e mostrar pra você que funciona, ok? Uma pecinha simples, fácil de manusear, não é nada complicado, mas o que você tem que ter é conhecimento de como funciona a peça, se não se apanha um pouco aí, faz parte, tá? Então, mesmo que você demore um pouco, fica brincando lá, posiciona, volta, isso não tem problema. A perda de tempo ali é a aprendizagem, tá? Você não tá perdendo tempo, você pode até perder tempo, mas tá ganhando em conhecimento, beleza? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou apontar a antena para o 61W, já vamos complicar um pouco aí. Então, eu vou pôr a antena central, o LNBF central, para o 61W, que é o Amazonas, e vou colocar isso aqui como carona no 70W. Vocês vão ver o passo a passo da instalação, como que é feito, tá? Com o tempo, com o passar do tempo aí, não já de imediato, eu vou pôr outros kits caronas com outros satélites. Mas agora eu vou fazer esse aí, o 61W central e o 70W como carona. lembrando que, ó, veja bem, o cinturão de carto, correto? O 61W, que é o Amazonas, ele está mais alto, tá vendo o posicionamento dele, do que o 70W que começou a descer, ó, não começou a descer? Então, e ele joga o sinal aqui, a parabólica está aqui, né, a parábola, e o 61W vai jogar no centro, correto? O 70W vai jogar aqui e vai, o LNBF vai ter que estar posicionado neste lado do 61. Olha que interessante, o 70W, ele está, você olhando para o cinturão de carto, o 61W está aqui e o 70W está à esquerda. O sinal vai bater na antena que está apontada para o 61 e vai jogar à direita do 61, ok? Então, o 61W vai vir aqui, entendeu? Vamos lá ver se funciona? Vamos apontar lá para o 61W, ok? Ô, tudo bom? Beleza? Então, olha, como é que foi hoje? Foi lá. Ah, o menino está chegando aí da instalação de internet de fibra. Bom, então vamos lá colocar aqui no 61, que é o cabo que está indo aqui, ó, já está indo desde aqui, está indo lá na antena, certo? E aqui, qual é a TP que nós vamos usar? Vamos lá. Vamos dar aqui menu. Vamos lá no 61W, ok? Amazonas, já deixei meio adiantado aí para o vídeo não ficar longo. Vamos usar essa TP aqui, ó. Vamos explorar aqui, só para ficar um pouco maior. Amazonas 61W, vamos usar 10768, horizontal, velocidade 28888, ok? Vamos apontar para essa. Esse aqui é o 70W que eu vou pôr depois, tá? Eu não vou mexer já. Vamos apontar primeiro aí. Está lá a ferramenta? Tá. Vamos vir aqui. E vamos ficar olhando aí ao mesmo tempo, lá e aqui, ok? Vamos posicionar a antena e vamos achar o 61W. Acho que é melhor você ficar filmando lá, pegando o joguinho do espelho aí. Vou até aí perto. Está vendo? Está vendo? Porque aí vocês estão vendo o jogo aí. Beleza? Então vamos lá. Já está... O LNBF já está em 7 horas, ok? Olhando no relógio, 7 horas. E aqui a posição, como eu já estou acostumado, fica fácil. Então vamos lá pôr na altura. A altura aqui do 61W, o que é estando no prumo, é 55 a marcação aqui, tá? Então já foi um 55, para mim não perder tempo, ok? Vamos até abaixar um pouquinho. Um pouquinho só. 55. E vamos virar a antena. Deixa eu ver, é para cá. Vou ir para os 70W. Como eu quero central, 61W. Vamos lá. Só vir devagarzinho, com calma, não tenha pressa. Espera aí, deixa eu abaixar mais. Baixou, pronto. Porque aqui não tinha encostado o cara fundo. Então vamos lá para os 61W. Está dando sinal aí, pronto. Está achando 61W. O voo. Vou pôr mais ou menos no sinal aqui. Aí. 67W. Vamos dar um ajustezinho melhor. 80W. Aí eu já aperto aqui, ó. Nós vamos apertar. Para ter um bom sinal aí do... Deixa eu só dar uma explicação. Para ter um bom sinal do 70W como carona, defende do ganho aqui, tá? Qual que é o central? Não é o 61W? Então vamos tentar ajustar o melhor ganho possível aqui, para que o 61W, o 70W de carona fique top. Certo? Então vamos ver lá. Vamos apertar aqui. E vamos fazer o ajuste. Qualquer ajuste que tem. Vamos ver a altura aqui, um pouco. Vamos ver aqui, chegar aí no máximo aí com 78W, 79W. E essa ATP é esse sinal aí. 81W, beleza? Vamos ver o LMDS, um ajustezinho também. Olha aí, beleza? Ajustamos o LMDS. Melhor ponto que está aí. Beleza? Aí eu aperto, aí eu aperto assim, ó. O porquê de apertar bem essa antena aí agora, gente. Veja bem. Porque agora eu vou mexer lá, colocando o kit carona. Se eu não deixar ela muito bem apertada, não mexer lá o cabo tirando ela fora. Agora vamos pôr o 70W. Eu vou só, só abaixar o volume aqui. Deixa eu sair daqui. Para não ficar esse barulho aqui. Porque agora é importante, nós vamos filmar lá. Porque eu vou usar o outro, vou deixar aqui, depois eu volto o sinal aqui. Porque eu vou usar lá o meu medidor de campo ali. O tracker. Vamos lá. Tá? Para o 70W. Ok? Então, veja bem. Eu apertei a antena. Tá super apertada. Então, o que que eu vou fazer? Não me preocupo agora em fazer força aqui, porque eu não vou tirar ela do lugar. Então, vamos lá. Tá tudo soltinho. Então, vamos colocar o LNBS na posição. Vamos ver lá se a gente vai soltando aqui. Vamos colocar ele. Como é todo mole, então. Não se preocupa com isso. Foi que eu falei. Não tenha pressa de querer fazer o serviço. Certo, gente? Se você tiver pressa em querer fazer isso aqui, você nunca vai achar o satélite. Tem que ter paciência. A antena tá apertada, tá no 61W e eu vou pôr de carona o 70W. Então, feito isso, vou regular aqui a posição. Você tem que ter paciência. Onde que eu pus a chave? Tá ali. Vamos dar uma avançadinha aqui. Isso aqui é um ajuste. Só que eu vendo aqui onde tá. Apertei. Agora, o que que eu vou fazer? Ó. Vamos ligar aqui no Tracker Light. Vamos ver qual TP que eu vou usar. Vem ver aqui. Vamos ver aqui. Ligamos aqui. 70W. Vou usar TP 12120. Coloco aqui. E vamos ver o nível de sinal que vai dar ajustando lá. Coloquei. Vamos ver se tem nível do LNBS. Tá aí. Tá bem o zoom aí? Dá pra ver? Agora eu preciso achar o satélite. Eu vou deixar ali. De pé aqui assim. Que a lavanha filma da linha. Eu vou só escutar o barulho. Não vou nem mexer lá. Tá? Vamos só colocar ele na porta. Ó. Tá vendo? Já deu o sinal aqui do LNBS. Então, eu vou ajustando mais. Com calma. Tô tendo... Aí diminuiu. Correto? Se eu vier com ele. Filma aqui um pouquinho. Depois vai ver o nível de sinal. Ó. Se eu abaixar ele. Caiu o sinal. Volta lá. Tá vendo? Caiu o sinal. Se eu subir ele, ó. Se eu subir. Vamos subir ele, ó. Subiu o nível de sinal. E, ó. Lembrando. Encostei ele aqui no outro LNBS. Ficou ruim. Vamos abaixar um pouquinho, ó. Tá voltando o sinal, ó. Tranquilo. Com calma. Achei lá 91% de sinal. No kit carona. Eu não sou fã de kit carona. Tá? Eu só tô fazendo esse vídeo aqui. Pra mostrar que tem como fazer. Porque muita gente já mostra ele montado. Eu tô montando agora. Ó. O 70W. Jogou o sinal. A direita. Bateu aqui. E ele refletiu. Isso virando ao contrário. Vamos explicar aqui. Melhor, ó. O 70W. Jogou o sinal aqui. E refletiu aonde? Do lado. Ele veio da direita. Aqui da esquerda. E jogou a direita, ó. Certo? E lembrando que o LNBS. Engraçado. Eu não falei que o 70W é mais baixo? Então, por ele ser mais baixo. O sinal bateu aqui. E jogou mais acima. Olha o LNBS a diferença. Certo? Então, ele bateu ante... Como o satélite tá mais baixo. Vai bater mais baixo. E vai jogar mais acima. Certo? Se eu mexer aqui, ó. Vamos filmar lá, ó. Volta ali no sinal, ó. Se eu passar a mão aqui. Caiu o sinal. Certo? Voltou o sinal. Tá aí. Não vamos mexer. Tá com os dois sinal. Se eu mexer um pouquinho aqui, gente. Ó. Eu vou melhorando o sinal e piorando, ó. Certo? Olha lá. Um ajustezinho que eu faço. Melhora o sinal. Cai, sobe. E assim vai. Agora vamos ver lá o sinal do 61. Se eu não estraguei o 61. Vamos lá. Pra ver se eu não tirei o 61 do lugar. Show de bola. Agora tá os dois, ó. 97 por 98. Vamos ver aqui. Sinal com 10 dB de ganho. Certo? Se eu uso somente a antena pra ele, eu chego a 13 dB de ganho aí. Certo? Por isso que eu falo que eu não gosto muito do kit carona. Mas viu como funciona? Gostaram? Um grande abraço a todos. Não. Antes. Voltando a falar. Gente, estamos vendendo o curso aí pelo Gmail. Tá? Vamos desligar aqui agora. Estamos vendendo o curso pelo Gmail. A partir de janeiro. Nós subimos o preço do curso a partir de janeiro. E quem comprar vai ganhar a camisa do Marco Antenas. Que é essa aqui. Certo? Nós vamos mandar pelo correio. Você vai receber aí na sua casa. Tá? A partir de janeiro de 2019. Como hoje é dia 27 até o dia 31. Quem comprar paga o preço antigo. E não ganha a camisa. A partir de janeiro. Quem comprar vai pagar um preço mais caro. E vai receber a camisa na sua casa. Beleza, gente? Gostaram? Valeu? Ó, dá um joinha aí. Ajuda o canal. De coração. Um grande abraço. Tchau. Até o próximo vídeo, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí